Uh, ela quer tá comigo e eu sei que cê quer tá do lado também Você do meu lado nessa noite via você mais ninguém Apecia meu copo de uísque, congelo o bebê do meu lém Bebi do meu lém Uh, ela quer tá comigo e eu sei que cê quer tá do lado também Você do meu lado nessa noite via você mais ninguém Apecia meu copo de uísque, congelo o bebê do meu lém Bebi do meu lém Acelera o seu coração, bota eu não te deixo na mão Vamos curtir o nosso bailão, mas cê sabe que o nosso bailão É colchão no chão e tapa no bundão Quando você passa eu fico na observação Quando tá na rua quer pegar na minha mão Ela passa a desfilar malgata O cheiro que exala encantando os vacilão Hoje ela só me quer Já sofreu muito na vida, cê sabe como que é Espinho nessa trilha só te fez ser mais mulher Por isso que seus ex demorou pra largar de seu pé Porque sabe como ela é Quando ama faz de tudo, se vacila mete o pé Agora cê quer, né Zé? Ela tá comigo, vou mostrar pro universo como trata essa mulher Vou mostrar pro universo como trata essa mulher Uh, ela quer tá comigo e eu sei que cê quer tá do lado também Você do meu lado nessa noite fria, você é mais ninguém Apecia meu copo de uísque, congelo o bebê do meu lém Bebi do meu lém Uh, ela quer tá comigo e eu sei que cê quer tá do lado também Você do meu lado nessa noite fria, você é mais ninguém Apecia meu copo de uísque, congelo o bebê do meu lém Bebi do meu lém Gata, bebê do meu lém Fica bem perto de mim Sabe que eu surfeo no beat Eu sei que você gosta assim Eu trouxe essa wave pra ti Pulseira da brada, bolsa lou e vê Não falei na cara, por isso escrevi Me soltei na faixa, com isso aprendi Na blunt, só purple, na bolsa rachê Smoking em bubble, you sit for me Não sou de alien, mas fale inglês Se eu tô muito louco, fala até francês Pergunta pros bico o que é que eles fez Falou mal de nós e pagou de burguês Não vou perder linha, escrevendo doceis Eu tô com a mais bota, hoje eu tô de rei Só quero essa mina sentando outra vez Uh, ela quer tá comigo Eu sei que você quer tá do lado também Você do meu lado nessa noite fria Você é mais ninguém Aprecia meu copo de whisky com gelo Bebi do meu lém Bebi do meu lém Uh, ela quer tá comigo Eu sei que você quer tá do lado também Você do meu lado nessa noite fria Você é mais ninguém Aprecia meu copo de whisky com gelo Bebi do meu lém Bebi do meu lém DJ Ruiva tá hoje DJ Ruiva tá aí